Boa noite amigos! Começando mais uma Batbase Lives Toda terça-feira aqui no Instagram da Batbase Sempre trazendo nossos amigos colecionadores, cosplayers, lojas temáticas, desenhistas É muita gente legal aqui que a gente sempre traz, tá? Hoje teremos aqui a nossa amiga cosplayer Elisabeth Isso! Hoje a Elisabeth vai estar aqui, vai mostrar um pouco da sua coleção Vamos falar dos cosplays dela também, tá? Antes dela entrar aqui, quero lembrar vocês, fora que a gripe está aqui Sensacional comigo, tá? Lembrando que aqui no Instagram sempre tem delay, travamento Nossa internet é maravilhosa, coisa de louco Então vocês já sabem, tá? O pessoal está entrando aí, nosso amigo Robson, boa noite Renato, boa noite Robson O pessoal está entrando aí Ó, o Batman SP, boa noite Renatão, boa noite O pessoal do fã clube, Day Wonder também está aí, boa noite E aí? Tudo jóia? Estamos aqui, vamos lá então Rapidinho para a gente já começar com a Elisabeth Nós temos o apoio da Minicars Brasil Tudo em miniaturas para a sua coleção Tá precisando de uma miniatura? Algum carrinho que você não encontra? Vai depois aqui no Instagram, arroba Minicars Brasil O segundo apoiador que nós temos é a CQI, Companhia de Quadrinhos Independentes Você não conhece? Vai depois aqui quando acabar aqui a live Arroba CQI Oficial Você vai encontrar lá Lógico, quadrinhos, mas também estudos jornalísticos Eu indico também o Reverso do Morcego É um livro de poema sobre os vilões do Batman Show de bola e saiu a segunda edição agora, tá? Vocês não podem perder E por último nós temos aqui É o da Canequinha que eu sempre falo O apoio da Geek Comunicação Visual Lá você vai poder É... montar sua caneca Você quer mandar um desenho para ele, colocar seu nome? Manda lá para o Marcelão Arroba Geek com visual Então lá são canecas, mousepads, quebra-cabeça, chinelo, chaveiro Tem um monte de coisa lá, tá bom? Dei os meus recadinhos Agora vamos chamar aqui Vamos chamar a Elisabeth aqui Para a gente já começar a não perder tempo Vamos lá conectar Esperamos que a internet nos ajude hoje Que o Instagram não trave Vamos lá Vamos só aguardar aqui O pessoal vai chegando aí Olha lá, quem mais que está chegando aí? Boa noite Aí o pessoal que está chegando Não deu para ver Já acordou Boa noite, Elisabeth Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem Está me ouvindo bem? Estou Então está bom Então seja bem-vindo a BateBase Lives aqui Como eu... A Elisabeth já está até sabendo Porque eu mandei uma mensagem para ela Que hoje Internet está uma beleza Instagram também Coisa de louco Então para quem não conhece Eu já aviso desde o começo Pode ocorrer delay Algum travamento Mas faz parte aqui Tá? Juliette, não perdendo tempo Deixa eu perguntar para você Você é fã só da Mulher Maravilha? Ou tem algum outro personagem Que você é mais fã? Eu gosto do Batman também Do Batman também Olha Que legal Da Marvel tem os outros Oi? Não te ouvi Da Marvel tem a feiticeira Escarlate E o Capitão América E o Capitão América Tá E agora me fala Isso veio desde pequena? Esse seu amor Por esse lado dos heróis Ou foi só lá na adolescência mesmo Que você começou a gostar? Não Comecei a conhecer Na verdade Eu comecei a conhecer O negócio de herói Com o meu marido Que ele me levava Para assistir os filmes Então Foi bem tarde Que eu comecei A conhecer esse lado Aqui a Ju A Ju Tá falando O áudio da Beth Tá muito baixo Consegue melhorar? E agora? Melhorou um pouco sim Agora tá melhor Então Quer dizer que ele Mostrou todo Esse universo Geek e Nerd Para você Foi Que bom Que bom Isso aí E você Com tudo isso Você faz cosplay O pessoal que conhece ela Eu até coloquei isso No banner Ela faz cosplay também Ela coleciona também Mas aí eu pergunto Para você O que veio aí primeiro? Você começar A ter alguns objetos Nerds Geeks Ou você Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô Mas travou Você vai ter que repetir O que você tava falando Tá Eu tava falando O que você começou aí primeiro? Fazer o cosplay Ou ter já a sua Pequena coleção aí Que você tem na sua casa? Eu comecei Com filmes Com filmes Com filmes Com filmes Aí depois de um tempo Eu comecei a fazer cosplay Com os filmes DVD Eu vou falar novamente Pra você Tá meio baixo Elisabeth Eu não sei se é o microfone O que que é Peraí Vamos pendurar Mais em cima Daí você falou Que começou Com filmes Mas você coleciona DVD É isso? Não Na verdade Eu com meu marido Começamos a comprar Pra assistir em casa Só que aí Virou uma Coleção De filmes Aí Tem um monte De filme aqui Que legal Isso aí E em tudo Isso aí Qual é o tipo Que você mais gosta? Comédia? Terror? Suspense? O que mais tem aqui É de super-herói Comédia tem Acho que uns três Suspense Eu não tenho muito não Mas super-herói Tem um monte Sem querer Puxar a sardinha Pra nenhum lado Quais são Seus top três Filmes de super-heróis? De super-herói? Mulher Maravilha O primeiro filme Tá Capitão América Que é o primeiro Também Ok E um filme Que não tem nada a ver Com super-herói Pode ser? Pode Que é De repente 30 Que é romance Legal Legal isso aí Ah, mas tem De repente 30 Tem a Electra E tem o Hulk É Eu tenho o filme da Electra E tenho o filme de de repente 30 Olha só Tá vendo? Ó Quem é que tá perguntando? O Ender tá perguntando Se você tem Batman e Robin Filme Filme? É Eu tenho Tenho que procurar pra minha coleção agora Vou ter que comprar mais filmes E já que o Ender tocou no assunto do Batman E você falou que gosta também Vamos lá Primeiro Qual é o melhor filme do Batman pra você até hoje? Ai Não sei dizer Eu gosto da trilogia do Do Nolan É Que é o Christian Bain que faz, né? Ah Eu gosto dessa trilogia Eu até tinha os três, né? Mas agora só tem um Porque Eu emprestei Dois E me devolveram Não pode fazer isso Não pode É aquele famoso assim Você me empresta? Então Manhã depois da missa Tá Então a trilogia Você gosta Agora Eu falei o filme Agora E qual que é o melhor Batman Também No cinema É o Christian Bain Pra você? Não Eu gosto do Ben Affle Ben Affle Ninguém Ninguém gosta Mas eu gosto Não Acabou de entrar o Ismael aqui E gosta Poxa Ismael gosta também Eu 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 sou suspeito Eu gosto de todos os Batmans Então Até o George Clooney Pra mim Tá valendo também Não tem Eu gosto Agora vamos falar Discutir sobre os filmes Aí é outra coisa, né? Tá Vamos agora pra Cosplay Primeiro cosplay que você fez Qual foi? Foi da Mulher Maravilha Mulher Maravilha Foi E você hoje Já fez Quais cosplays? Quantos modelos diferentes? Da Mulher Maravilha Ou Não Geral Eu fiz Duas versões Do Loki Que foi Meio que uma inspiração Porque Aqui não tem muita coisa de cosplay Então eu fui Meio que adaptando Fiz A Rainha Amada Série Que tem na Disney Once upon a time Que é a Regina Mil Uhum Só Só fiz isso Então é Loki De Once upon a time Da Regina E Mulher Maravilha Mulher Maravilha Tá E você Que também A gente sabe Quem entrar no Instagram aqui Que é Wonder Jiu Jitsu É isso, né? Isso Né? Além dela gostar da Mulher Maravilha Ela luta Jiu Jitsu, pessoal Então você não venha com graça Você vai falar Não, não venha com gracinha Ela luta Jiu Jitsu também Mas O que que te chamou a atenção Nessa Mulher Maravilha? Fala pra nós Da Gal? Da Gal Foi Não tem explicação Quando eu vi a primeira vez Porque eu conheci a Mulher Maravilha Com ela Quando eu assisti o Batman vs Superman no cinema Eu não sabia que ia ter Ela no filme Aí quando apareceu Eu falei Nossa Me identifiquei com a personagem Não Eu não sei o porquê Eu não sei explicar o porquê Eu só Me identifiquei com ela Entendi Algumas partes da vida dela pessoal Que ela até pensou em desistir de ser atriz Eu pensei em desistir de treinar também Jiu Jitsu Mas eu não desisti E ela também não Que legal isso aí Eu já perguntei pra alguns cosplayers Até colecionadores O que que traz pra sua vida Eu acho que pra você Eu posso perguntar isso também O que traz pra sua vida A Mulher Maravilha? Você teve algum ensinamento? Você acabou de falar disso aí já Mas o que que trouxe pra sua vida? Que você falou Olha Eu gostar de Mulher Maravilha Me fez fazer isso ou aquilo Aí eu acho que Entender o limite das pessoas Entender, tipo Ser uma pessoa que tem empatia, sabe? Tipo, cada pessoa é uma pessoa No Jiu Jitsu mesmo Eu sou assim Tipo, eu tenho uma evolução diferente Da evolução da minha amiga, no caso Aí eu aprendi com ela A diferença das pessoas, entendeu? Entendi Isso é o que eu levo da personagem Não E você falou do Batman vs Superman, né? Você vê que A gente tava vendo ela aparecer no filme A hora que O O Vamos dizer lá Aquele inimigo Que não era bem aquilo Que a gente tava pensando, né? Mas tá Ou aquele apocalipse Na hora que apareceu Foi pegar o Batman Que ela aparece E começa aquela musiquinha É de deixar qualquer um arrepiado ali, né? Eu estava no cinema Eu fiquei também ali Então, ela já chama a atenção Então, já é um novo Como é que fala? Quiseram colocar Que não é só homem que vai lá E salva a mocinha, não Você viu ali? A mocinha que salva os homens ali Então, você viu? E todo mundo amou isso A galta maravilhosa, né? Eu acho que isso Trouxe Muita Eu falo assim Muita esperança Para as mulheres Para as meninas Olha o Wendel falando Olha o Wendel falando Musiquinha tretada Wendel Aquela musiquinha É primeiro lá É o Wendel Ela segura ali o raio Aí mostra o rosto Começa a musiquinha E ela bate Eu falei Ah, meu Deus do céu Então, ela trouxe Elizabeth Uma coisa para mostrar para as mulheres Para quem não entendia Que para, né? Não precisa do herói ir lá salvar Você vai lá Né? Você mulher Vai lá e salva o dia E ali ela salvou o Batman Né? É Né? Por isso que eu estou falando Mexe muito Com a cabeça de muitas pessoas Você não vê assim também? Mexe É uma representatividade, né? Sim Porque ele tem Muita heroína Você tem, mas Não é tão representada Hoje em dia é Bem, agora tem, né? Mas antigamente não tinha A primeira heroína que eu conheci Que foi a Electra Ninguém fala da Electra O primeiro filme que fizeram Falaram que foi um horror Para mim, eu gosto do filme A Electra Ela não está como uma Como é que a gente fala? Heroína, né? Ela é uma anti-heroína No caso É uma anti-heroína Então não fica, né? Daquele jeito Você gostou do filme Você está entendendo? Olha como é que é É gosto isso Você gostou do filme? Daí o pessoal Eu sempre falo assim Gente, se você for pegar o quadrinho E querer comparar com o filme Ou com o seriado Vai ter muita discrepância Vai ter muita coisa errada Né? Aí você vai falar Ah, o filme não foi bom O seriado não foi bom Mas é o que eu sempre toco no assunto São adaptações Né? E um não gosta O outro gosta Isso aí acontece com tudo Né? E daí agora Esse negócio da Mulher Maravilha Daí você fez o cosplay Você chegou em evento Com esse cosplay Eu trabalhei no cinema Quando lançou A Mulher Maravilha Em 1984 Eu fiz um trabalho voluntário No Natal Para umas crianças Na academia que eu treino Legal E agora no dia das crianças Vou fazer também Mais um trabalho voluntário Com as crianças Tanto ali no trabalho Que você já fez Com as crianças Aí E no cinema Quando você colocou A roupa de Mulher Maravilha Esquece a Elisabeth Né? Não é assim? Eu pergunto Para todos Que fazem cosplay Né? Porque Ó Colocou cosplay Esquece a pessoa Que eu sou Agora eu sou o super-herói Né? O personagem E como é que foi A recepção Tanto no cinema Como com as crianças Fala pra gente No cinema Não achei Assim muito O povo Algumas pessoas Pediam pra tirar foto Perguntavam Algumas coisas Assim Mas as crianças Eu acho que as crianças Gostam mais Do que os adultos Porque as crianças Me viam do lado de fora Elas vinham correndo Dentro do cinema Vinha abraçar Perguntar Onde tá o Batman Onde tá o Superman A maioria perguntou Onde tá o Superman Eu falei O Superman Hoje tá de fome Só eu Que vi Eu entendi Mas Eu particularmente Gosto das crianças Mais das crianças Do que Adultos Eu prefiro as crianças Entendi Vamos mudar Um pouquinho De assunto Aqui Eu tô vendo Aqui O que foi Ismael Tá perguntando Se você já fez cosplay Da Psyloc Do X-Men Não Ela não fez Ismael Ela só fez Do Loki Da Regina Do Once Upon a Time E da Wonder Woman Não, mas espera um pouquinho Você fez da gente Carter Ah, é verdade Eu fiz Mas foi Tá vendo Eu vi foto Eu vi foto Você esqueceu disso Esqueci da gente Carter Gente Meu Deus O que foi O áudio dela Tá baixo demais Sério, gente O pessoal tá falando aqui Eu vou pôr aqui Agora tá bom Tá bom Tá bom Isabete Você separou alguma coisa Pra mostrar pro pessoal? Eu separei uns filmes aqui Então vamos lá Umas bonequinhas Uns livros Vamos lá Vamos mostrar pro pessoal O pessoal gosta de ver isso aí Vamos nos filmes primeiro Ela falou que Os filmes que ninguém gosta Mas eu gosto Isso Que ninguém gosta Vamos lá Eu tenho O Demolidor Olha aí Olha os dois Ela tava falando Aqui que eu gostei Comecei a gostar do Ben Act Do Ben Act Que foi nesse filme Nesse filme Da Jennifer Garner Tem o Nossa, esse aqui Eu não sei se mais alguém gosta desse Mas eu gosto É Hellboy Ah, você tá falando com um aqui Olha, eu tenho Eu tenho os dois Eu só não assisti o novo Que saiu Preciso assistir Poxa vida Preciso assistir Porque eu gosto desse Eu preciso fazer um programa Sobre Hellboy também Eu tenho O Homem de Aço Como diz O Superman Olha Olha aí, Ismael Ismael tá falando Olha aí, Ismael O que ela tem aí Você viu ali? O Homem de Aço Ela tem, Ismael Eu não sei se vocês gostam Desse tipo de filme Mas eu gosto também Sherlock Holmes Eu tenho aqui em casa também Acho maravilhoso Tem os livros Tem os livros também Eu gosto de cinema brasileiro também Eu tenho Tropa de Elite Legal O primeiro E o segundo Show O que mais, gente? Deixa eu ver um filme aqui Que ninguém De repente Ó, Isabete Aquela pergunta em off Aqui, ó Aquela pergunta em off Esses DVDs são seus Ou do seu marido? É nosso Ah, tá Não É nosso, gente Ah, então tá bom Ó, eu tenho De repente 30 Legal Eu gosto desse filme Eu tenho esse aqui Esse aqui Eu li o livro, né? Que é a menina que roubava livros Na época de escola Era meu livro favorito Na época de escola Quando lançou o filme Eu surtei Mas e o que você achou? E o que você achou Com o nosso filme? Gostou, tá vendo? Eu gostei Eu gostei muito Nossa Lembra muito o livro É que o livro Ele é mais extenso, né? Mas o filme Ele meio que resume Mas, nossa Chorei até Com o livro Imagina Gente, no SA Quem assistiu isso aqui Na fita verde Maravilhoso Esse também Esse aqui Eu não sei se muita gente conhece Vê de Vingança É, eu já ouvi falar Eu já ouvi falar Ó, esse filme é bom, hein? Eu recomendo Isso aí parece que tem Algo a ver com um tio Chamado Alan Moore É algo assim Eu acho que sim Comédia Eu tenho o clássico, né, gente? As Branquelas As Branquelas Gente, é que aqui na minha cidade Fechou as locadoras, né? Aí eu fui lá e comprei tudo Não é só você Que fez isso, não Viu? Eu aproveitei, gente Essa animação aqui, ó Que até o É o Zeke, né? Que fez Guardiões Muito legal Guardiões Além das Guardiões Eu amo esse desenho aqui A minha sobrinha também É doida Deixa eu ver aqui mais Eu tenho o Homem de Ferro Os três Os três E qual que você gosta mais dos três? Do Homem de Ferro? É Eu gosto do primeiro e do segundo O terceiro eu não gostei muito, não Por quê? Eu não sou muito fã do Homem de Ferro, não, gente Eu gosto mais do Capitão América Vai... Vão me lixar aqui, gente Não, não Eu sempre falo Eu gosto E o que que você Você assistiu Falcão e Soldado Invernal? Assisti E o que que você achou Que ele virou Capitão América? Eu amei A hora que ele aparece com o traje Muito legal Eu adorei Tem gente que não gostou da série, né? Gente, vocês não assistiram direito Eu assisti de novo Tem gente Tem muita gente chata Isso sim Mas tudo bem Pula essa parte Tem que assistir Pra saber Vocês assistem metade do negócio E você só que não gosta Tá Eu não sei Olha, tem o Fúria de Titã, gente Vocês já assistiram o Fúria de Titã? Assistiu o antigo? O antigo? Que passava a sessão da tarde Eu tenho esse aqui Então Primeiro e o segundo E o antigo? Você já assistiu, não? O antigo, não Procure Vou procurar Então procure Espetacular Homem-Aranha Que é o meu favorito De todos os homens E a trilogia Antes desse? Eu não tenho Eu tô procurando Mas não acho Mas o que que você achou? Eu gosto Ai, eu gosto de tudo Que é de super-herói Então Não ouvi Eu não gosto? Eu gosto de tudo Que é de super-herói Do primeiro Do Tobi Eu acho que o primeiro E o segundo Eu gosto mais Primeiro e o segundo filme Agora o Espetacular Eu gosto dos dois Que legal O Homem-Aranha do Andrew É o meu favorito Olha Eu não gostei muito, não E o Tom Holland? Ai, eu não gostei muito dele, não Não? Eu não me identifiquei Eu não me identifiquei com ele Porque ele tá Porque ele tá novinho Será que é isso? Ai, eu acho que deve ser Não, mas ele é um ótimo ator Não tô falando que ele é um ótimo Pelo amor de Deus Eu tô falando que eu não gostei Entendi Entendi Mas eu gosto Tem mais aí filme Que você separou pra mostrar Ou já vamos pra outra coisa? Peraí, gente Eu acho que acabou o filme, gente Eu separei Acabou Ó, o Gustavo Lá do Rio de Janeiro Tá perguntando Você tem o Lanterna Verde Com o Ryan Reynolds? Não Eu não tenho, gente Tá faltando, gente Falta muitos filmes aqui ainda Ah, não Da Marvel Da Marvel Eu da Marvel tenho os Hulk antigos E... É, tenho os Hulk antigos Os X-Men O X-Men que eu tenho é piratão, gente Então não vale Tenho que comprar outro Mas eu... O Rudy Flick está falando Novo Hellboy com a Mila Djovovich É incrível Ô, Rudy Eu vou fazer o programa ainda Sobre o Hellboy Eu assisti esse novo aí Com a Mila Eu tenho os quadrinhos Eu tenho os bonecos aqui também Eu não assisti ainda, gente Não, eu preciso assistir Eu preciso assistir É E vamos lá E o que você separou Fora os DVDs? Ah, eu tenho o livro Tem a minha bonequinha aqui Da Mulher Maravilha Tem o bonequinho aqui do Superbent Do Batman Do Batman Isso aqui foi quando lançou Batman vs Superman Só que eu não consegui A Mulher Maravilha Não tinha mais Triste Esgotou rapidinho Não, é porque também Eu não sabia que ia ter ela, né Aí eu fui comer o lanche Do negócio Aí tinha o Batman e o Superman Então eu acho que só tem os dois, né Aí quando eu descobri que tinha ela Eu fui procurar ela Não tinha mais Ah Daí vai rápido Ó, da Mulher Maravilha que eu tenho Eu tenho um pôster da Mulher Maravilha Peraí É enorme Que legal Não vai colocar num quadro? Pretendo pôr num quadro Tá guardadinho aqui Isso Tem uma caixa Tem o do segundo Que é o Baldi, né Legal Tem uma caixa Que eu comprei Quando lançou o primeiro filme dela Olha só Esse aqui veio Uma bolsa Hã Uma camiseta Um copo Térmico E o pôster Essas caixas são legais Eu lavei Eu tenho o do Batman Beguinho aqui Eu tô pensando O que eu vou fazer com essa caixa Onde eu vou pôr Tá guardadinho Se você quiser fazer uma doação Eu estou aqui, tá Não esqueça, tá bom Vou pensar no seu caso Tá bom, então Você mostrou rápido A sua boneca da Mulher Maravilha Ai, gente Essa boneca aqui, gente Na verdade É da minha sobrinha, tá Mas ela falou que ela deixa aqui Porque Não, deixa eu explicar Eu que dei pra ela, né Aí ela falou assim Tia, eu vou deixar aqui Porque A boneca é você, tia Então eu vou deixar na sua casa, tá Aí eu deixo aqui Deixa eu ver, ó Coitadinha Ela tá assurrada já Minha sobrinha Minha sobrinha brinca Ela fica brincando Que ela é a Mulher Maravilha Aí você toma a conta pra ela Tá certo Entendi Eu guardo aqui, bonitinho Lógico, né Tem mais alguma coisa? Ó, tem Meu laço aqui Na verdade Guardado aqui Fica uma corda, gente O que que é? Batman de Santos Boa noite Meu celular está travando Mas estou tentando Abraço pra você, meu amigo Não, não liga Esse negócio de travar Estamos no Brasil Não tem problema, tá Acontece O que eu tenho também, ó Isso aqui Meu marido Ele passou perto De uma banca de jornal Ele falou assim Eu vi isso aqui Eu lembrei de você Aí ele trouxe Até hoje eu não li, gente Que vergonha Aí é tipo uma Acho que é tipo uma HQ Um GB Só que como eu sou perdida Nesse negócio de De HQ, gente Eu não sei qual que é Mas é uma edição Da Da CCXP 2019 Se eu não me engano Não é aquela que é A edição baseada no filme Eu acho que é Peraí, deixa eu ver Deixa eu dar uma lida pro filme Não Não, na capa Na capa às vezes vem marcado Tem nada marcado? Não tem nada marcado Aqui tá escrito CCXP 2019 2019 só Ah Aqui, ó Entendi Então Não li até hoje Bebendo Aí, ó O livro Eu guardo Esse livro aqui é verbo A menina que roubava livros Olha, que você mostrou o filme É o meu favorito Da sua escola Que bom Que bom Tem a coleção Do Sherlock Holmes Nem sei se alguém Alguém já leu o livro Olha Eu li Eu acho que foi Os Cães de Baskerville Esse aqui? Isso Olha Eu li em três dias Porque eu não conseguia parar de ler Porque eu queria saber O que que é O que que tinha acontecido Você sabe que tem um filme, né? Sobre ele Não sabia não Tem um filme antigo sobre ele Muito bom Pesquisa E dos cosplays Tem algo que você pode mostrar pra gente Ou não? Ó Tem lá Do loco até a tiara A tiara Eu que fiz, gente Ficou meio feio, né? Primeira vez, né? Não, mas É o que o pessoal sempre fala Primeira vez Depois você vai aperfeiçoando, né? Que material que é? É, tudo EVA Tudo EVA Tudo EVA Tudo EVA Só o chifre eu fiz com EVA e fita Isso aqui foi difícil, gente Fiquei quase um mês tentando fazer esse chifre Eu até desisti de fazer Mas depois eu tentei fazer de novo e consegui Eu sou muito lá, gente Sou muito pra baixo Cadê? O que mais? Eu fiz também Que é da Mulher Maravilha Da Mulher Maravilha E aí a roupa da Mulher Maravilha Você que fez também ou não? Não, a roupa eu comprei de um Cosmic Ele tinha a peça única pra vender Eu falei assim, ah, eu vou comprar Eu comprei Pra me assistir o filme, né? O segundo filme Aham Aí no final Foi adiado Quando chegou a minha roupa Aí a gente entrou na quarentena Aí eu falei O que eu vou fazer com essa roupa parada aqui? Aí eu comecei a gravar vídeo no TikTok Aí eu vi que o povo gostou E continuei gravando Até eu conseguir uns servicinhos Apesar que, né? Na pandemia foi meio difícil O cinema Acho que o cinema Foi o primeiro que eu consegui trabalhar Mas tirando o seu marido Que ele é suspeito pra falar O que o pessoal da sua família Achou quando viu você vestida de Mulher Maravilha? Nunca ninguém falou nada Eu tenho uma tia que ela adora Todo dia ela pergunta Se tem mais fotos de mim de Mulher Maravilha Que bom Ai, tá vendo? A minha sobrinha Eu cuido dela, né? E quando eu gravo o vídeo Ela tá aqui Então eu boto a roupa Aí vira festa Às vezes nem consigo gravar vídeo Porque ela fica falando, falando Ela fica Tia Do que que é? Tia Ela tem o celular velho Que a minha irmã deu pra ela Ela fica assim Tia, deixa eu tirar uma foto de você Quando eu vou ver no celular Tem um monte de vídeo Eu lá gravando TikTok E ela gravando eu por fora Imagina É, fica toda boba, né? Se bobear, fala pros amiguinhos A minha tia é Mulher Maravilha, né? Não é? Eu até fiz pra ela Fiz o bracelete Eu dei um laço da verdade E fiz uma tiarinha pra ela Aí ela usou no aniversário dela Fez eu me vestir também de Mulher Maravilha E fui de Mulher Maravilha no aniversário dela Que legal Ô, ô, ô Isabete, fala alguma coisa pra mim Você fez o cosplay que você nem imaginava Você fez pra Você falou que comprou pra ir assistir o filme Se sentiu bem lá no cinema Principalmente com as crianças Que você disse E o que você poderia falar Pra quem às vezes quer fazer um cosplay Até eu vi aqui Eu acho que foi no começo da live Alguém que falou Que fazer cosplay não precisa ser Um sósia Eu concordo plenamente com isso Mas o que você pode falar Pra uma pessoa que fica ali Temerosa Se vai fazer um cosplay ou não Falando Ai Eu quero fazer da Mulher Maravilha Mas eu sou gordinha Ou se não Eu sou muito alta Ou eu sou muito baixinha O que você pode falar pra uma pessoa Se for por altura Gente A Gal tem quase dois metros de altura Eu tenho um metro e cinquenta e oito Então Eu acho que cada um Tem que mostrar a sua versão Do personagem No caso Eu mesmo não sou a cara da Gal Gadot Eu recebo muito hate Na rede vizinha Por causa disso Porque eu não pareço com ela Que eu não pareço com a personagem Mas Eu faço porque eu gosto Se você fizer a primeira vez E falar assim Eu gostei Vai lá e faz Você tem que Desligar Esse povo que Não acrescenta nada de bom Só vai lá Eu acho engraçado Você falou agora Eu recebo muito hate Meu Esse pessoal Eu vou Quem tá assistindo E quem já Me conhece De outras lives Dos programas Meu Esse pessoal é o seguinte Às vezes Não são colecionadores São juntadores Outra coisa Não fazem cosplay Tá? Mas gostam De reclamar Tá? Daí você pega Essa mesma pessoa Vai Se pega uma outra mulher Ah, você não parece Com a Gal Gadot Tá Mas Que momento Que a Elisabeth Tá falando Que ela está fazendo Cosplay da Gal Gadot Ela tá fazendo Cosplay da Mulher Maravilha E todas as mulheres Podem ser Mulher Maravilha Né? Então A mesma coisa Então Mas a mesma coisa O rapaz Né? Um gordinho Que quer fazer Um cosplay do Batman Faça Daí a pessoa Que vai reclamar Falar Esse Batman É barrigudinho Então Eu tô fazendo Eu tô me divertindo E você tá aí Reclamando Né? Fica aí na sua Seu chato Pra não falar outro nome O Ben Affleck mesmo Todo mundo falou Que ele era um Batman gordo Aonde que ele é gordo? Mas tudo bem O povo só quer Botar defeito É que é mais fácil Elisabeth É mais fácil Você criticar Do que você fazer É realmente Entendeu? É mais fácil Você lá Ser o hater Você lá Não gostar Você escrever Um monte de coisa Usar Um nickname Que Ninguém vai saber Quem é você É mais fácil Ah, vou criticar Entendeu? É muito mais fácil Você não é a primeira Que me fala isso Que se veste De Mulher Maravilha E o pessoal Não gosta Porque não se parece Com o Galgador Meu Em nenhum momento A gente tá falando isso Gente Sabe? É a mesma coisa Então eu vou fazer Não sei Vou fazer o cosplay Quer ver com a outra? Eu não lembro o nome dela Mas vou fazer o cosplay Da Feiticeira Escarlate Ah, mas não tá parecendo Uma atriz Mas Algum momento eu falei Que eu quero parecer atriz O pessoal não entende isso Mas a gente também Tem que deixar isso aí pra lá Porque senão A gente não vive Olha o Gustavão falando É gente xarope Como o tio dele diz E haja xarope Viu, Gustavo? Haja xarope Pelo amor de Deus Dá pra abrir Uma fábrica Até de tanto xarope Que tem por aí Tem gente Que chega Tipo Ficar comparando Cosplayers Sabe? Tipo Querendo criar Briga entre os cosplayers Eu fico Gente, meu Deus Muita gente Me compara com a Dai Aí eles ficam tipo Ai, porque Quem tem que ser É a Dai Não você Eu falo Gente Eu com a Dai Aqui, ó Só nas conversas Se divertindo E o povo Preocupado Em comparar Nós duas Não Para Nada a ver Uma coisa com a outra Eu falei Ela é só Zaneda Ndagal, gente Eu não Eu sou cosplay Da mulher maravilhosa Sim Isso aí é claro O que que foi, Ismael? Entendi Ismael O Ismael O Ismael Tá colocando Hashtag Renato De feiticeira Escarlate Na live É mesmo, Ismael? Tá bom, Ismael Sensacional Vou pegar uma tiara E vou colocar depois Tá, Ismael? Pra fazer Pra você ver depois Tá Ô Isabete Você pode não acreditar Já estamos chegando No final aqui A live É rapidinho Aqui no Instagram Tá Eu quero Agradecer muito Por você ter mostrado Aqui a sua coleção A de DVD Ter falado Essas coisas Daí Sobre Ó O pessoal dando risada O pessoal não presta É coisa de louca Ter falado sobre os cosplays É Eu tô em pleno de acordo Com você, né Se você Se a gente for falar Da Daiane É maravilhosa Só que ela Sim É sósia, gente É sósia da Galgador Tá E todas as outras Que fazem cosplay Da Mulher Maravilha Que a Galgador Interpreta Também são maravilhosas Só que nenhuma É sósia Não é isso, Isabel? O povo não entende O povo não sabe a diferença Nem É coisa de louco Isabel Você quer mandar Algum abraço Por favor Ah, eu queria agradecer O convite E mandar um abraço Pra quem tá na live aí Quem tá acompanhando a live Desde o começo Obrigada pelo apoio E é isso, gente Da próxima vez Eu venho de cosplay Hoje eu fiquei meio que preguiça De pôr cosplay Porque é muito trabalho Tá bom Eu vou cobrar essa, hein Nós vamos trazer ela aqui Depois de cosplay Tá, pessoal? Elisabeth, muito obrigado Tá? E vou chamar você depois Eu vou querer depois Ver você aí de cosplay Junto com as outras meninas Tá bom? Tá bom Pessoal A gente vai ficando por aqui Tá? Terça-feira a gente tá de volta A partir das 20h30 Aqui no Instagram Lembrando que sexta-feira Fica disponível aqui A nossa live de hoje Lá no YouTube Da Batbase Tá bom? Um abraço pra você Beijão, Elisabeth Pra você A gente vai ficando por aqui Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau